Então agora nós convidamos vocês para dar uma volta, para conhecer um pouco mais a casa de Maria e Marta aqui na colina Dona Marta. Colina, é colina. Vamos lá. O principal aqui, nós plantamos muitos sonhos, nós ensinamos as crianças a olharem para frente. Aqui eles aprendem que eles são lindos, porque eles não têm mais isso. As mães são muito estressadas, grande parte não tem marinhas. O carinho, o cheiro não tem. Entende? Então nós plantamos sonhos, nós dizemos que eles são lindos. O único teste que uma criança faz para entrar na casa de Maria e Marta é ver se ele é bonito. Traz a criança, se for bonita, fica. Se não for, não fica, aí sempre é bonita. Então a gente encontra coisas na criança, que olhos que brilham, que boca essa bonita. E esse sobrancelho, e esse suquizinho maravilhoso, eles ouvem muito que eles são inteligentes, sadios e bem alimentados. E que Deus os botou aqui por um motivo especial. Oh, peso. Entende? Então tudo isso é plantado na infância deles. É resultado. Olha, vai. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Esse é um espaço muito apertado para ser uma cozinha, mas é o que nós temos. Entendi. Não é? Pode mostrar, o arroz já está pronto. E está cheiroso, hein, gente? O arroz já está pronto. Aqui é o pão, que já vai para o forno. Ah, porque aqui o pão é feito aqui. O pão é feito aqui. Não tem dinheiro para comprar o pão todos os dias. Apresenta essa figura maravilhosa. Essa é a Eloísa. Eloísa que faz o pão, que cozinha. Eloísa que está colocando água na boca da gente. A Patrícia que cozinha quinta-feira, porque a Eloísa vem segunda, terça, quarta, sexta e sábado. E a Patrícia fica aqui. Mas sábado a Patrícia também está aqui. Hoje a casa de Marimarca tem quantas crianças? 148. A inspiração de mãe cabe sempre mais junto. A casa de Marimarca também. Os pratos são todos fundos. Legal. Eles comem. Justança para os meninos. Eles comem e podem repetir. De meia é gente boa ou de meia é brava? Tem que dizer que eu sou boa. Não! Isso! E aqui é o quê? Aqui é uma outra sala de aula. Só que os meninos estão lá embaixo agora. Tá lá embaixo. Muito legal! É. Agora vamos ver a sala de informática e a sala de vídeo lá embaixo. Ah, então aqui que é aula de informática. Você está vendo? Aqui é aula de informática. Já é a sala reformada, né? Ah, mas agora me conta. Porque aconteceu uma história aqui, não foi? Porque entrou água, mas estragaram, perdemos todos os computadores, todos, 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 com mesa, com cadeira, com tudo, tudo, tudo. Aí a igreja do Nazareno de Campinas, sem saber que eu precisava, me deu cinco computadores desse moderno de tela plana. E eu comprei as mesas e comprei as cadeiras. Teve mais uma senhora lá da igreja da Gávea que me deu mais um computador. E aí veio os pastores e me ajudaram. Botaram homens aqui, trabalhamos e fizemos essa sala boa de informática para as crianças. Agora nós vamos entrar num lugar especial. Dá uma olhadinha aqui. Tem que entrar sem sapato. Vamos ver que lugar que é esse que tem que entrar sem sapato? Deixa eu até tirar o meu também, hein? Vamos lá. Bom dia, meninos. Bom dia. Essa é a sala de vídeo. Olha que oásis lindo. Que oásis lindo. Olha lá a pausa dela. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Celebramos tua bondade, Senhor. Celebramos tua bondade, Senhor. Que nos salvou. Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus. Vamos nos alegrar na aliança. Deste assim, nós vamos nos alegras. O irmão favor. Lindo, Jesus é lindo, e Ele faz lindo meu coração. Me abraça com amor, transforma o meu olhar. Jesus faz lindo meu coração. Em qualquer lugar que Deus nos manda, Ele nos manda porque Ele quer ir através de nós. E Ele vai com amor. Então aqui sempre todo mundo é meu filho. É assim que eu trato, é assim que eu amo. Quantas vezes os meninos que trabalhavam, que tinham arma na mão, que tinham droga e tudo, eles iam lá e diziam, tia, você não arranja um rango pra gente? E eu dizia, pode trazer a sua panela que eu ponho. As pessoas sempre me perguntam, como foi sua vida aqui com os bandidos? Eu não subi o Dona Marta pra procurar bandido. Aliás, eu não procuro bandido em canto nenhum, porque se for pra encontrar bandido, eu não preciso sair lá de baixo. Sim, verdade. Eu encontro lá embaixo, eu encontro na zona sul, em qualquer lugar que eu procurar, eu vou encontrar. Não vou procurar no Morro Dona Marta. Eu sempre amei muito esse povo, não quero saber quem fez, quem não aconteceu. Porque a diferença é só que enquanto um está cometendo um pecado, eu estou cometendo outro, se eu aponto o dedo. É verdade. E se eu não estou amando, eu estou faltando com tudo. Entenderam? Porque eu sou apaixonada com ela. Todo semestre eu escolho, vem no meu coração, um tema pra eu meditar. A minha meditação, desse semestre todo, foi sobre fé morta. Se você crê e você não faz, a sua fé é morta. Entende? Então, eu tenho procurado fazer porque eu creio. Então, se eu creio, eu faço. Então, quando a igreja diz que crê e não faz, a fé dela é morta. Entende? Hoje o que nós temos visto, é só um clube grande, de gente que se diz filho de Deus. E eles pregam amor ali dentro. Mas quando saem, eles passam na poça d'água e quem quiser que se dane do lado de fora. Eles saem dali e eles passam e vem uma criança com fome. Mas eles vão pro shopping. Então, são pessoas que creem em quê? Em quem? Com a base da sua fé. Se você tem a fé e você crê e não faz, a sua fé é morta mesmo. Morta. Você carrega um defunto espiritário. Uau. Eu não quero isso pra minha vida. É isso aí. Eu não quero isso pra minha vida. Jesus o chamou pra vida, né? Não me chamou. Ele me deu uma vida abundante. Quando abunda, ela transborda. Amém. Acabou. Transborda, alcança o outro. E vai, vai, aonde tiver. Amém. E não fique encoberta. Ninguém pode cobrir, esconder uma fé abundante. A sua luz tem que brilhar. Que luz ninguém esconde. Deus não nos chamou pra sermos em paz. É isso aí. É isso aí. Ele nos chamou pra não nos conformarmos. É isso aí. Pra não andarmos iguais. Eu lembro uma vez que a gente tava juntas, ministrando numa igreja, e você tava querendo estar à parte. Toda a situação aqui do Rio de Janeiro, das pacificações, parece que alguém tinha sido preso e tal. E você, eu quero saber, não sei o que, e você tava orando pela situação da Rocinha e tal. Orando muito pela situação da Rocinha e tal. Oramos demais. Porque todo mundo dizia, vai ter um banho de sangue. Eu dizia, não. Porque a obra que Deus fez no Dona Marta vai fazer nosso irmão. Não vai haver banho de sangue. Não vai haver. Não vai. E nós começamos a orar pra ele. E não houve. E você acredita no poder da oração? Acredito. Não tem quem. O grande problema é que o que a igreja perdeu mais hoje foi a oração. Você vê que o homem que mais orou neste planeta foi Jesus. É verdade. Paulo orava, Pedro orava, eles oravam. Por que que hoje nós não precisamos de oração? Por quê? É orgulho mesmo, né? É orgulho, é debilidade espiritual. Achar que tá tudo pronto. Nós precisamos de oração. Precisamos orar. Precisamos fazer com que a nossa vida seja um estilo de oração. É isso aí. Começando a oração sempre com a palavra Pai. Pai, você pensa que tudo o que Deus fez, tudo. Helena, eu chego ao ponto de dizer tudo o que Deus fez. Ele fez só pra abrir um caminho de acesso pra ele. E pra ele abrir esse caminho de acesso, ele rasgou o corpo do filho dele pelo meio aqui. Pra abrir esse caminho vermelho de sangue. E nós não vamos. Meu Deus. Desprezamos o caminho. É a oração. Então, pela oração. A oração da fé. A oração da fé. Deus restaurou isso aqui. E há de restaurar muito mais pela oração. Amém. 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 Amém.